Atenção para os destaques do programa de hoje que você não pode perder. Abrimos o Cidade Alerta Paraíba já falando ao vivo com o repórter Lucas Macieira, direto da cidade de Santa Rita, onde a polícia militar está à procura de um suposto estuprador que vem aterrorizando a cidade. Vem pra cá, me acompanha. Boa noite, meu querido Lucas Macieira. Olá, Joma. Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. É isso, viu? Esse suposto estuprador que vem rondando aqui a cidade de Santa Rita tem causado, na verdade, muito pânico, muito medo dos moradores aqui da cidade. É um ponto importante que a gente se fale também aqui, é que já tem dois casos de estupro confirmados pela polícia civil. A gente teve essa confirmação hoje à tarde, a gente conversou com essas pessoas. E é um ponto muito importante que a gente precisa falar a respeito disso. Um desses casos que foram confirmados aconteceu neste mês, no dia 9 de março. Duas mulheres estavam chegando em casa de madrugada ali no bairro de Tibiri, na região de Tibiri, né? Em Santa Rita, quando foram abordados por um homem armado que as forçou a ir até um terreno baldio e lá acabou estuprando essas duas mulheres. Todo o caso aconteceu aí por volta, durou cerca de 40, 50 minutos. Enfim, foram momentos muito aterrorizantes, de muito medo. Enfim, uma situação muito complicada. Inclusive, nós conversamos com essas vítimas e elas deram esse depoimento, na verdade. A gente pode acompanhar agora. Esse rapaz chegou com um capuzado e já dando a voz de assalto e a todo tempo apontando a arma para a gente e dizendo que a gente não olhasse para ele, não olhasse para ele, porque senão ele ia nos matar. Pegou, me revistou, revistou ela, pegou um valor que eu estava, meu cordão. E depois disso, a gente pensando que ele ia liberar a gente para a gente ir embora, não. Ele mandou a gente dar a volta e ir para um terreno baldio, próximo à igreja. E lá em diante ele começou a cena de terror, onde ele todo o tempo nos ameaçando de morte, mandando a gente calar a boca, senão ia atirar na gente. Aí foi na hora que ele pegou a menina e abusou dela sexualmente. Eu não consigo nem, eu não estou vivendo, eu estou vegetando, não está entendendo? Porque a situação está muito complicada. Eu tenho medo de sair na rua, eu não saio. Todo o tempo eu com a cabeça atordoada, muito medo, muito medo, muito pânico. Lembrando de tudo que aconteceu. Lembrando de tudo que aconteceu. Eu nunca passei isso na minha vida, nunca. Mas esse cara destruiu minha vida. Ele destruiu minha vida. E eu peço aí às autoridades que tomem providência disso. Porque esse cara, ele está passando o limite aí, ele tem que ser preso. É isso, a gente acompanhou aí esse depoimento realmente aterrorizante nessa situação em que as mulheres são submetidas. Mas uma informação importante dentro desse cenário é que esse homem já foi identificado, esse suspeito, né? Já tem um principal suspeito, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão trabalhando em conjunto. Inclusive, eu estou aqui ao lado do Coronel Lima, ele que é comandante do 7º Batalhão, que atende nessa área de Santa Rita. Muito boa noite, Coronel. Inclusive, um desses casos que nós mencionamos aqui aconteceu em Tibiri e o policiamento foi reforçado ali na região, não é isso? Boa noite novamente. Boa noite. Exatamente. Desde que começou a surgir esses casos, reforçamos o policiamento ali na área de Tibiri, Marco Moura e Itel, principalmente Tibiri e Itel, no intuito de dar mais segurança lá à população, às mulheres, e dizer que a Polícia Militar, ela está sempre presente e está ativa. Basta acionar que a gente chega. E um ponto muito importante que o senhor falou aqui, antes de nós entrarmos no ar, é desse trabalho conjunto entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e também a Polícia Penal, porque usando da inteligência, desse cruzamento de dados, se chegou a esse possível suspeito que, inclusive, usaria a tornozeleira eletrônica, é isso? Exatamente. A informação que a gente obteve das forças de segurança em conjunto é que fizeram um cruzamento e chegaram a esse suspeito e foi confirmado pelo GPS da tornozeleira, né, o local onde foi praticado os devidos crimes. E um ponto muito importante é que ele teria, a gente confirmou, inclusive nós confirmamos essa informação com a Polícia Civil, de que, sabendo que ele estaria sendo procurado, ele rompeu com a tornozeleira e o GPS deu a localização, na última vez, no bairro do Mutirão, em Bahia. Agora, sobre essa situação, coronel, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da população também nessa ajuda à polícia para encontrar esse homem, para que ele seja preso e que as mulheres consigam voltar a viver as suas vidas de uma maneira mais tranquila aqui na cidade de Santa Rita. Responsabilidade também com essas informações, né? Não pode se criar um pânico. Exatamente. É você ter uma ideia de ontem até hoje, né? Oito ocorrências, né, indicando que seria esse acusado, estaria em local, em diversos bairros aqui. Prontamente a Polícia Militar foi acionada, inclusive eu fui um. E quando a gente chega lá, a pessoa que foi indicada como esse acusado, possível ser esse acusado, não tem nada a ver com as acusações, né? Até confundiram com um doente mental. Então é preciso que o pessoal tenha responsabilidade na hora de indicar, para que depois aí as pessoas inocentes não estejam pagando. Inclusive, em grupos surgiu a informação de que esse homem teria sido capturado agora à tarde e essa informação até o momento não procede, né? É, mandaram para mim também uma foto, né, dele, dizendo que ele, perguntando se ele tinha sido preso, do meu conhecimento até o presente momento, não. Essa foto pode ter sido na época que ele foi preso, pela primeira vez, tendo em vista que ele já cumpria a pena antes, é o motivo do qual ele usava tornozeleira, mas até o presente momento não tenho conhecimento que ele chegou a ser preso. Só peço à população um pouco, tenha um pouco de cautela na hora de estar indicando, na hora de estar ligando para a polícia, informando que esse acusado se encontra em determinado local e, de repente, não é ele, é outra pessoa. Então, muita cautela nesse momento. Acione a polícia, a gente chega agora, antes de acionar, tenham cautela. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Coronel. É isso. É muito importante que a população ajude a polícia a encontrar esse homem, mas é preciso ter responsabilidade e, acima de tudo, não fazer justiça com as próprias mãos, porque, como o Coronel já falou aqui agora há pouco, você pode ter indicado alguém errado e essa pessoa pagar por um crime que não cometeu. Então, se tem alguma informação, passa para a polícia. Jomar? Ok. Obrigado, Lucas, pelas informações. Agradecer a gentileza do Tenente Coronel Lima, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar em Santa Rita. E eu não tenho a menor dúvida que, logo, logo, este vagabundo estará atrás das grades já, conhecendo, claro, né, sabendo da notória competência das nossas aí forças de segurança, exemplo, da Polícia Militar, da Polícia Civil e também agora da Polícia Penal, que estão trabalhando aí de maneira integrada para que esse indivíduo seja o quanto antes identificado e preso. Mas, conforme o próprio Coronel Lima falou, que sejam aí apontado, tá bom, aquela pessoa que efetivamente seja aí esse estuprador que está aterrorizando as mulheres aí na nossa querida Santa Rita.